Uma das maneiras melhor de você energizar o nome, existem várias É cantar ele Mas existe escrever, lua cheia, rituais, vários tipos de rituais para abençoar o seu nome E uma das maneiras é cantar ele Uma vez eu fiz um grande evento na minha região, na época era um grande evento E mandei fazer uma faixa Sejam bem-vindos ao nosso evento Evangelista Joil Eu fui lá no rapaz da faixa, mandei o rapaz da faixa fazer E o rapaz fez naquela correria de evento, tomem som, traga som, caminhão de som chegando Eu corri, peguei a faixa, bota a faixa aí para todo mundo ver Sejam bem-vindos ao evento, Deus vos abençoe, Evangelista Joil Só que quando os caras abriram a faixa, amarraram a corda para um lado, amarraram a corda para os outros Aí a mocidade, você sabe que mocidade é mocidade, né? Jovem é jovem Olha, quando o jovem não for jovem, então é um doente Fica aquele jovem tudo enturido, parece que está com dor de barriga O jovem na nossa época era jovem Gostava de brincar, gostava de rir Eram tudo cheio de onda Era Olha que mocidade boa, né? Aí lá vem um bocado de jovem Evangelista Joilson Evangelista Joilson Aí um gritava mudando, Evangelista Joilson Aí outro gritava, Evangelista Joilson Joilson de Assis Aí eu digo, o que é que está havendo? Aí o cara disse, vem cá, ó Ele errou o nome, sejam bem-vindos São letras garrafais bem grandes Sejam bem-vindos ao nosso evento Evangelista com L Joisso Aí o cara errou Em vez de botar Joilson Botou Evangelista Joilson Eu disse, deixe Nós vai tirar a faixa, pastor Eu disse, não, pode deixar assim mesmo Vou chamar nós de analfabeto Não tem problema, mas deixa aí mesmo Aí eles ficaram durante meses Evangelista Joilson E nisso aí Energizou muito Cada vez que eles brincavam Eu senti a energia deles, né? Aí eu mandei fazer uma fita para a rádio Acho que na época eu fazia programa em três rádios Aí, antes de eu falar Evangelista Joilson Aí todos vocês Paz e luz Paz e luz Paz e luz Paz e luz Era Então, uma das maneiras de você Energizar o nome da pessoa É cantando, né? Alciane É Você fala o seu nome É o nome da pessoa que você quer De uma forma cantada Né? Emanegilda Emanegilda Oi, pastor Emanegilda Oi, pastor Emanegilda Oi, pastor Olha, você vê que O nome Ele falar de uma coisa Cantada é outra E chiada é outra É Vamos ver Emanegilda Né? Ó Já mudou Emanegilda Agora eu vou cantar Alciane Assim é chiquinho É Émanegilda 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 Ó Já mudou a energia E se chiar É diferente Alciane Alciane Ai, eu tô toda arrepiada É Émanegilda 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 Quanto mais chia Mais tem uma energia Então A forma de você falar O nome Pode energizar o nome Entendeu? E tem o batismo do nome Você pode batizar o nome Tem nomes que De palavrão Viraram solução Tá entendendo? Nomes muito respeitados Em nosso Brasil Por exemplo Ratinho Ratinho é um homem Muito respeitado No nosso Brasil Ratinho vai ser Presidente da República É? Eu nem sei Se fosse É uma boa ideia Né? Mas quem botou o nome De Ratinho Foi a avó de Ratinho Eu ouvi ele dizendo Que quem botou O apelídio Foi a avó Porque ele tem um nariz grande Ninguém nem percebe Que ele tem um nariz tão grande Tá na cara Ninguém nem percebe Aí a avó disse Que ele tem um nariz De Ratinho Mas só que ela botou Com energia muito boa Que ninguém conhece O doutor Carlos Massa A maioria das pessoas Conhece Ratinho Tu conhece Ratinho? Se você disser Ô dona Maria Da Baixada Égua Sim Tu conhece o doutor Carlos Massa? Não Mas se você disser Tu conhece Ratinho? Ô seu Ratinho Conhece com aquele pedaço De pau na mão? Sim Então O nome pode ser batizado Né? Várias vezes E quem batiza Energiza o nome Então Alguém que botou Esse nome de Ratinho Botou com muita energia boa Porque Né? É Eu conheço o cara O cara que é chamado De Furão Todo mundo gosta dele Furão Alguém botou o nome dele De Furão Furão é um animal bravo Né? Mas ele é manso E brincalhão Então É O nome pode ser cantado No momento que você canta o nome Você energiza o nome Entendeu? Cantar É energizar Você tá entendendo? Exemplo Joilson de Assis É uma coisa Joilson de Assis É outra Joilson de Assis É outra Joilson de Assis É outra Ai Joilson de Assis Assim não Não pode não Joilson de Assis Joilson de Assis Evangelista Joilson Então no momento que você Muda o tom Você muda a energia do nome Entendeu como é a coisa? É Então você pode Energizar o nome Chiando também Os anjos E demônios Também costumam chamar Fulano Cicrano Quem é que já ouviu Alguém chamando É difícil Um demônio chamar Fulano É muito difícil Geralmente ele faz Maria Joana Joana Maria Por que ele chamou cantando? Os anjos também A Bíblia diz que os anjos chamam E chamou Samuel Samuel A maneira de você chamar o nome Você energiza E quanto mais a pessoa Com nome Mais energizado é Por isso que tem menino Tem criança Que tem dez nomes É Esse é Mumu É Mumu Mumuel Ou seja Você tem um nome Um nome E tem vários nomes Tudo que tem muita energia Tem vários nomes Ah Eu sei de uma coisa Que tem mais de mil nomes E acha que É É nome de tudo De animal De tudo Vixe Maria Porque tem muita energia É O que tem muita energia Tem vários nomes Você pode catalogar Isso Aquilo 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 Ah Então É É Você pode energizar o nome Os anjos chamam o nome Deus chama o nome E O Muitos anjos E também espírito Chamam o cantando Fulano 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 Ok Você pode falar o seu próprio nome Vamos ver aqui o nome Deixa eu ver aqui Cláudia Alves Cláudia Aí pode falar com Alves Ou sem Alves Cláudia Alves Cláudia A energia maior é no Cláudio 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 Então se eu fosse botar um apelídio nela Eu colocaria de Cláudio Entendeu É Então você acha o nome mais forte Entendeu como é a coisa É Cleitiane Gonçalves Aí o nome Ele revela a burocracia Ele revela A energia das palavras Girlene Nunes Girlene 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 Aí você repete várias vezes Você sente A energia do nome Né É Kelly Lima Kelly Kelly Né Kelly é um nome completo Dificilmente é destacado o nome Kelly Né Mas aí É O mais forte não é o Lee É o Que Então se for seu apelido seria Que Né Ariane Dutra Ariane Ariane Então qual é a parte mais energética de Ariane É Anne Né Aí você também pode variar Pode manobrar Tá Suzana Verônica Suzana Verônica Suz Onde tem Z O Z é muito forte Tá Suzana Verônica O Rônica É o mais forte Suzana 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 Ai meu Deus É Luísa Luísa É Então batize o seu nome Cante o seu nome Silvia Regina Sales A mulher que toma Moringa E fica forte Ela toma moringa também Silvia 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 É Silvia Regina Salas Imagina hein Silvia Chama Cantando o nome É Pastor O meu apelido é Klau Olha Klau Tá vendo Alissa você A energia Mãe é Klau É O nome que inspira muito amor Com U Letra U Então é questão de letralogia Mércia Glacier Mércia Glacier Mércia É A energia maior Não é O português tem até o acento Que as vezes em algumas palavras aparece Juliana Pra Aí você canta Juliana Ela é Juliana Ela é Juliana O Senhor é o abenço ao pastor Jesus Obrigado Ariane Dutra A paz do Senhor Então canta o seu nome Silvia Regina Você mesmo pode cantar o seu nome Aí eu vou cantar Chiquinho 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 O que o nome Chiquinho revela? Simplicidade Amizade Amizade Tá entendendo? Algo simples Chiquinho Né? É Porque todo Francisco é Chico Eu não sei o que tem a ver Chico com Francisco Hã? O marido de Nazaré É Francisco O nome dele é Chico Então não sei Da onde vem As pessoas Chamar todo Francisco De Chico Né? Boa tarde pastor A paz O Senhor é a benção A paz do Senhor Amém Amém Boa tarde pastor Então os nomes tem poder E você pode aumentar o nome O seu nome Você gosta do seu nome? Hum? Você pega uma folha Né? Pega uma caneta virgem E sai escrevendo o seu nome É? É? É Mestre é a graça Aí você depois você escreve Frente e verso O verso é a sua alma A frente É a sua existência Aí você canta o seu nome Canta o seu nome A pessoa sobe A pessoa sobe As vezes o nome está travado Sabia que tem gente que não consegue escrever o nome direito Na letra dele ou na letra dela Aparece o travamento É É como o Pai Nosso A gente vai rezando o Pai Nosso Onde tiver o erro O Pai Nosso mostra É É Cuidado Viu? Que tem as magias do Pai Nosso Hum Susana Susana Não chores por mim Susana Oliveira Susana Oliveira Susana Oliveira A senhora Juíza de Direito Susana Viveira É Aí você escreve sim Viu João Você escreve frente e verso A frente e a sua vida Atrás e a sua alma Né Não Não replica Não conserta Se errar Não conserte Tá entendendo? Então você escreve Vamos dizer Chiquinho da Silva Silva Depois você lê Chiquinho da Silva Silva Chiquinho da Silva Silva Chiquinho da Silva Silva Aí vira Chiquinho da Silva Silva Aí tem Esse ritual Ele se subdivide em milhares dele Né Eu não vou ensinar eles não Tá Mas eu estou ensinando o básico Aí Existe também Você lê para a lua Né Lê o seu nome para a lua É Você nasceu virada para a lua Eu não sei Tem até um ritual Onde a gente vira Tentar ir para a lua E tal Então assim Preste atenção Então você pega Então você pega Na lua cheia Na lua nova Olha para a lua Olha para o seu nome Olha para a lua Olha para o seu nome Chiquinho da Silva Silva 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 Não é Você vai Você pode cantar Você pode falar Mas o melhor é cantado mesmo Né Você pode falar que nem o ministro Da Baixa da Égua daqui Da Paraíba Assim Chiquinho da Silva 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 Assim não Assim não dá Parece que não dá Preste atenção Aí você olha para a lua Está entendendo Isso é uma das milhares de formas Que você tem de batizar seu nome Tá Aí você vai energizar seu nome É Eu fui ativada no trabalho Girlene Nunes Nunes Olha que maravilha Deus te abençoe no seu trabalho Mulher de Deus É Então Você lê o nome para a lua Aí tem variações Aí Com água Sem água Né Na luz da água Na luz da lua Né Quem pegou Pegou Né É Exato Já tive comércio Chamava a sigla Era uma música S.R.S Ip.O.P O A A cidade toda sabe quem é Juliana Um dia serei Uma empresária Vou Vou pastor Vai ser sim Viu Juliana Serei uma empresária É Então É Então Você pode abençoar seu próprio nome Você tem que se dar bem com seu nome Então tem como alterar o nome também Tá E pode Babá 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 Batizar o nome Eu só já batizo alguns nomes Já há vários nomes As pessoas me procuram, aí eu faço É abençoar o nome, nada mais do que isso Abençoar o nome, agora tem que saber a lei Você usando a lei, a lei certa Seu nome, quando a pessoa falar seu nome Entendeu? Aí as pessoas vão sentir os treco-treco Porque o seu nome vai estar abençoado Abençoarei o teu nome E engrandecerei o teu nome Disse Deus, para que Deus engrandecer o nome de alguém? Hum? Toda honra e toda glória não é para Deus? Não se trata disso, se trata Que Deus para levantar uma pessoa Ele abençoa o nome da pessoa O seu nome sempre estará associado A uma energia E se essa energia for boa Então, esse nome vai atrair Coisas boas, tem centenas de maneiras De você batizar o nome Uma delas é cantando, né? Desde um Kelly Lima Kelly Lima Paula Kelly Oxe, duas Paula Kelly Lima e Paula Kelly Cássia Alves Silva Né? Então Você Que quer Que a gente batize Entre em contato conosco Agora tem que deixar bem claro Aí a gente batiza Em nome de Jesus, tá? O nome da pessoa Quando você expressa esse nome Você energiza Alcione, Alcione Vou passar a noite toda dia gritando no ouvido dela Alcione 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 Pastor, quando o nome da pessoa é muito feio Depende Não importa o nome Se o nome for bem Bem energizado Então ele terá Está energizando o seu nome Alcione 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 Tá, meu É muita energia Muita energia É Não importa se o nome é bonito ou não Importa a energia que você coloca nele Por exemplo Rato Ratinho É bonito o nome? Mas foi bem energizado Né? Todo mundo conhece o ratinho ET Que também trabalhou com o ratinho Você gostaria de ser chamado de um ET? Ei ET ET Mas o ET Naquele ET ali Foi energizado Entendeu? Caneta azul Azul caneta Ai meu Deus Está na minha cabeça direta Essa azul caneta Ai meu Deus São hipnoses Que ele cara é hipnotizador Da Paraíba É O azul caneta Azul caneta Caneta azul Ai meu Deus Sai da minha cabeça Sai Vai sair não? Sai Oxi É Então Quando você energiza o nome O nome fica Entendeu? É Como Braulion Braulion Frases energéticas Como Relaxa aí Relaxa aí Relaxa aí Relaxa aí Depende da lua Depende do momento Existem frases Hipnótica Hipnótica E nomes hipnóticos Né E nomes Olha Para Deus mudar A sorte de Jacó Deus mudou o que? O nome Ah 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 Tá na briba Tá na briba Tá na briba É engraçado Que eu fui para uma palestra O pastor estava dizendo Esse negócio de mudar de nome Era um teólogozão Bichão Viz Maria Era Bichão Bichão E eu Ele Esse negócio é Tudo coisa do diabo Isso é da nova era Da baixa da égua É da besta Ferra E eu Aí chegou O momento Perguntas e respostas Eu perguntei Pastor Se esse negócio é da nova era Da bestafera e do cão dos infernos Por que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Por que Deus mudou o nome de Abraão? De Abraão para Abraão E de Sarai para Sara? Aí ele Não é porque Não é assim É Não é assim Por que Aí Segundo os originais Da baixa da égua E Da árvore do Com asa E sem asa É Hum Bem Até agora ele não respondeu não Mas eu acho que é isso Tá? Deus mudou o nome de Abraão para Abraão De Sara para Sarai De Jacó para Israel Olha que nome forte Israel Né? Né? Então Existe mistério No nome Você pode Energizar O nome Pode energizar Qualquer nome Qualquer nome Até formiga Você é uma formiga Não é o nome em si É a energia Que você botou Agora Isso depende muito De vários fatores Né? Ok? Ok? Você pode falar assim Joilson de Assis 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 Ó Tá vendo Que energia É É Chiquim da Silva Silva Como é o seu nome? Chiquim da Silva Silva É Aí você pode fazer isso com loja Com pessoa Com animal Entendeu? Queria trocar meu nome Sim Sim Venceu o anjo Que Deus mandou Então Virou a chave Da vitória Né? Ok? Por isso que quando a gente Em casa a gente muda o nome Principalmente a mulher Né? O homem às vezes não muda não É Isso é forte Menegilda 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 Bota energia no Menegil Gi Menegil Ó No Gi O Gi é muito bom O Gi, né? É Menegilda Então Você joga energia Onde você quiser É Menegilda É Menegilda Nem sempre Vó é boa É verdade Você falou uma coisa certa Nem sempre Tem vó que é o satanai Pastor Todos tem energia Todos tem energia Agora você pode manobrar As energias Tranquilhamente Eu provo pra você Que as energias São manobráveis Neuza Brito Esse nome Brito É muito bom É meio burocrático Mas é bom A Neuza Né? A Esse E com U Ah, mas isso é uma coisa Um estudo muito fundo Muito profundo Mas O fringir dos ovos é Seja qual for o nome Pode ser batizado positivamente Seja qual for o nome Né? É Até safado É Um dos maiores cantores Do Brasil É safadão, né? É Se você chegar pra safadão E dizer Safadão Ele vai ficar com raiva? Não Quem botou esse nome Já vê que parece que é de garota safada Essas coisas, né? É O nome de banda São muito batizadas Né? E cantores também de samba Levam pra benzer o nome, né? Né? Então É Se o cara disser Rapaz, tu é É fulano safadão O cara não fica com raiva Mas safadão Depende do jeito que você fala, né? Você pode falar safado 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 Safadão Do jeito que você fala Você energiza Então O cantor Hoje a marca dele, né? É o safadão Todo mundo conhece No Brasil Quando eu cito Exemplos Eu cito exemplos Positivos, tá? Nunca negativo Dificilmente eu vou falar negativo De alguém aqui Porque não tem esse interesse Eu tenho interesse de falar positivamente O nome É perfeito Eu posso falar mil nomes aqui Como Silvio Santos Silvio Santos Vem aí Silvio Santos Não é Silvio Santos É Abravanel Silvio Santos É um nome Batizado É um nome que alguém botou E ele Como ele é judeu Certamente Alguém De muita cabeça Botou esse nome Porque é um nome Que dificilmente O Brasil Esquecerá Nunca Silvio Santos Vem aí Silvio Santos Vem aí Né? É Outros nomes Né? Brito É um sobrenome De uma família Muito grande Na minha cidade É os Britos Amém Abençoe o Senhor Toda a sua família Gratidão Muito obrigado Nomes de anjos É bom Para colocar Depende, né? Tudo depende de tudo Né? Meu filho estava Tudo depende de tudo Tudo depende De tudo Os judeus faziam Um treco-treco Muito grande Para botar nome Né? Lembre-se que eles ficaram Queremos que o pai De João Batista Qual é o nome da criança? Qual é o nome da criança? Porque o nome Eles sabem que influencia Então, pastor Então, a questão do nome É muito bom Podemos alterar o nome Podemos mudar a energia Do nome É Veja aí Nomes Poder do nome João Lúcio É muito apelídio Valdir É Dida Aí tem uns Dida Que ninguém suporta Mas tem uns Dida Que o pessoal gosta Então, depende da energia Que se bota Entendeu? Dida É E o jeito de você falar É O jeito de falar Pode conquistar muitas coisas Entendeu? É É porque não dá Para eu rachar aqui Mas eu vou mostrar Para você Um dia eu estava chegando Lá na fazenda De Menegilda Aí eu comecei a gritar de longe Hemenageira Toda canaiada Hemenageira Ó Estou caprichando no rio Hemenageira Aí ela Oi, pastor Oi, pastor Esse pastor Pastor Esse ou Ou Quer dizer que o coração dela está aberto Oi, pastor Hemenageira Oi, pastor Então Você nota que o coração dela Ela está aberta Ela destacou o ou O ou Não é or Pastor É ou Mas esses detalhes A pessoa às vezes leva muito tempo Para aprender E o dom do discernimento Pode mostrar Porém A verdade é O seu nome pode Ser energizado Então Quando eu estou perto Dessa Excelente pessoa Chamada Menegilda Eu me sinto bem Ela sempre fala Ô, pastor Ô Ela dá um Ô Ô Não é pastor É ou Então Ela quebra a burocracia Ela vai mais para o Ô E o ô É uma energia muito boa Ô Ô Entendeu? É Porque as energias se somam Ô É uma coisa Ih É outra Hum É outra Ah tá Outra Ó São palavras Que não são palavras Se você fala alguma coisa Para a sua mulher Sua mulher faz Ah tá Ou seja Ela não acreditou Ah mulher Diz Mulher Eu estou olhando aqui Assim É Ah tá Ela não está acreditando Né Se fazer Ih Ou seja Deu errado Né Ô Quando você se admira Você Ô Ô Aí você vai Pastor Ó Pastor Agora se ela falasse Pastor Aí já era outra energia Não estou dizendo que é ruim ou boa Eu estou dizendo que quando a pessoa De pastor Ela está com a alma aberta Para esse pastor Tá entendendo? É Muita gente me chama de Moni Se chama Simone Eu acho que a pessoa está com raiva Ah é É É É verdade Ela é uma pessoa Quem conhece Quem conhece Gosta muito dela É verdade É o senhor Né Tem uns que diz Que É A palavra tem poder imenso Tem E a palavra é o seguinte Você pode cantar o seu nome É Mener Hilda É Mener Hilda Em uma das orações é cantada Mener Hilda É Existem orações cantadas Chiadas e faladas Ai Estou de história Menino Orações cantadas Chiadas Hum Sussurradas Aquela oração de Ana Que só sussurrava Meu pai gostava muito Dessas rezas Mas não sei onde ele aprendeu Essas rezas Meu pai era crente Mas Tem hora que ele estava Arrumada E dava certo Dava certo Oh papai Porque não me ensinou Papai Tem uns que diz Que é O gosto do nome de Ricardo Meu esposo Pós João Pedro Nomes bíblicos Ora Pode ser nome bíblico Sem ser bíblico O importante é o batismo Do nome Ora cantando É Bendita seja Francine Kelly Slima Kelly Kelly E Anzo Ferdato Seja Bendita Gabriela Almeida Quando você canta Você entra em outra frequência Usa outros buracos Do cérebro E é Assim Como se o cérebro da gente Tivesse um bocado de buraco Aí cada buraco Dá pra uma estrela Poxa Eu já vi isso nas pirâmides Aí quando você fala É uma coisa Quando você canta É outra Né É Eu acho que orar Não é cochichar É porque Quando você chia Veja aí Mistério do Mistério do É Tem pastor que chia Tem demônio que chia É É É Então A energia Viu É uma É uma É uma carreta É feia Né É Depende do chiado Tem uma energia Que não é boa Aqui Essa energia Pode ser boa Se ela for canalizada Né Você pode cantar A oração Em nome de Jesus Eu vou terminar Essa igreja Eu vou construir E vou fazer um grande culto Em nome de Jesus Aí você que está doente Em nome de Jesus Eu vou ficar curada Você que quer um trabalho Prosperidade Em nome de Jesus Eu vou prosperar Alcione Em nome de Jesus Eu vou engravidar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Você que Regina Regina Lá de Gurupi Em nome de Jesus Eu vou engravidar Em nome de Jesus Eu vou embuxudar Quando você canta Seus males Espanta Por isso que muitas pessoas Né É Ao É Faz uma música E vai batizar a música Leva para o espírita Né É É É porque Eu falei Regina Silva é Regina Em nome de Jesus Na Silva é Regina Não é Regina de Gurupi Regina de Gurupi Vai engravidar E Tia Lidy Também Que Tia Lidy Que Engravidar Também É O nome dos meus filhos É Gabriel Ruti e Miguel Não importa o nome Importa a energia dele Eu vou Eu vou Eu vou Aqui ó Rita Mesquita já entrou na onda Eu vou Eu vou Eu vou Embuxudar Eu vou engravidar Eu vou embuxudar Eu vou engravidar Meu bucho vai crescer Ó que buchão Vai ser Como é o nome daquela menina Que tá buchuda lá No Rio de Janeiro Hum Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou embuxudar Eu vou dar de mamar Com meus peitos Meus filhos Apesar Da gente estar brincando Mas isso é uma realidade Tá É uma realidade Que você pode Usar essa energia Ao seu favor Tá Veja aí Poder do nome Joilson de Assis Tudo que você quiser saber Você coloca Eu quero saber isto Joilson de Assis Eu quero saber aquilo Joilson de Assis Tá bom Joilson de Assis